Salve, salve rapaziada! Emerson Luiz, com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para a gente estar bloqueando algumas portas de acesso através do firewall do Microtech. Então é um jeito simples que vocês podem começar a fechar diversas portas dentro do seu sistema, utilizando o firewall do seu servidor ou do seu sistema Microtech. Ok? Deixa eu parar essa telinha aqui. Vamos lá. Bom pessoal, vou vir aqui no inbox, se conectar ao sistema Na vídeo anterior eu mostrei para vocês que é interessante que vocês deixam essas portas desativadas Cadê aqui? System, System, IP, Service Essas portas aqui estão todas ativas Se vocês quiserem, é interessante deixar desativadas menos o inbox, tá bom? Beleza, caso não queira, pode vir aqui, Firewall Filters, Riles, onde vocês vão estar criando essas regras, tá? Eu tenho algumas regras que estão desativadas, mas eu vou criar para vocês o passo a passo dessas regras Primeiro eu vou fechar aqui o FTP, a porta 21 Para me acessar o meu sistema MicroTik VS FTP, também é simples Posso vir aqui no meu computador, FTP.192.168.1.1 Apertar aqui, Enter Vamos aguardar até que ele peça, usuário e senha, né? Que ele me dê essa mensagem, porque é o Windows 7 Só que eu vou fazer isso aqui, ó Botão direito Fazer o logon como? Admin E a senha, não sei se está correta Vamos ver agora Errada a senha Deixa eu ver se eu lembro da senha Admin Escrevi errado Não, não acessou ainda Tá, tem o usuário teste Vamos tentar de novo Não, não estou conseguindo acessar via FTP Mas vamos dar uma olhada Calma aí Admin Tá, não estou acessando por que, pessoal? Porque eu não estou com... Deixa eu ver se é isso mesmo FTP 2.4 barra 192.168.1.1 Ah Admin Bom, tá aí, pessoal O acesse Eu tinha errado aqui na frente Sobre FTP.ip FTP.2.4 barra O IP do seu servidor E aí você consegue acessar A parte do file list Que seria essa parte aqui, ó File File list Onde se encontram os arquivos de backup Por exemplo Se você tem aí O seu sistema de hotspots Ele vai se encontrar aqui dentro também Seu backup O seu sistema de hotspots Se encontra nessa tela aqui do FTP Tá Então é outro jeito de você acessar aí, né Ou de alguém tentar acessar o seu servidor Através da porta 21 Pra você Não permitir esse acesso, né Que quase ninguém Acessa dessa forma Vai aí a regra do seu firewall Sinal de mais A gente vai ver aqui Input Protocolo TCP Porta 21 Action Drop Que é bom Dropar Pra bloquear E agora A gente vai fazer novamente Aquele acesso Cadê? Aqui, ó FTP FTP Dois pontos Não, não é isso aqui, não Vamos lá FTP Dois pontos Barra Barra 192.168.1.1 Se eu vir aqui Porta F21 Começa a gerar Os bytes De pacotes Que tá tentando Ter um acesso Só que não vai conseguir acessar Porque já acabei de bloquear Essa porta Ah, beleza Então vou acessar Via PUT Porta 22 Pera aí Antes de ele tentar Acessar Via Porta 22 Vamos lá Novamente Input TCP IP Porta 22 Action Drop Ok Joguei aqui em cima Beleza 192.168.1.1 Bom O FTP Já não conseguiu acessar Vamos ver Via PUT Bom Pelo jeito Também já não acessou Mesmo esquema Tá fazendo a contagem Ou seja Essas duas portas Estão bloqueadas Não acessou Não vai acessar Ele vai ficar aqui Tentando jogar pacote Para tentar aceitar Mas não vai conseguir Ah Tem aqui o teu net CMD Deixa eu fechar aqui Network Erro Conexão Timeout Então já não acessou Não consegue acessar Só que eu tenho aqui O teu net A minha Tem mais uma alternativa Que é o teu net Então Antes de acessar Via teu net Sinal de mais Vamos lá Criar mais uma regra De bloqueio Input TCP IP Protocolo A porta 23 Que é a porta do teu net E aqui em drop A gente coloca aqui em cima Já fechamos as três portas Vamos ver aqui no teu net CD Barra Telnet O IP Opa Comando open Para abrir O IP 192.168.1.1 Tentando se conectar No endereço IP Só que a gente vai ver agora Mesmo esquema Não consegue Porque a porta está bloqueada Então pessoal Aqui você consegue bloquear Várias portas de acesso Né Se alguém precisar De uma liberação Na sua rede Em determinado serviço Você pode criar uma porta Liberando esse acesso E aqui Essas ficam bloqueadas E você cria uma porta Você cria um acesso Permitindo Você cria um acesso Uma regra de acesso Permitindo esse acesso Para o seu cliente Como eu confuso Mas você vai fazer Vai fazer o seguinte Na próxima videoaula Eu vou mostrar para vocês Como que vocês vão fazer Para acessar Com essas portas Bloqueadas Ok Bom Aqui a gente viu Que não conseguiu acessar Então é isso aí pessoal Por enquanto Nessa videoaula Eu mostrei para vocês Como que a gente começa A bloquear as portas De acesso Dentro do seu firewall Beleza Então na próxima videoaula Eu vou ensinar vocês A acessar Liberar um determinado Endereço IP Para acessar essa porta Espero que gostem Clica no joinha Se você gostou E se você não está Inscrito no canal Se inscreva no canal Da i7telecom Valeu pessoal Até o próximo video E se inscreva no canal E se inscreva no canal